Se eu fechar os olhos e me sentar aqui, e alguém entrar neste salão, eu lhe direi que tipo de pessoa entrou. Você verá uma vez que você se sentar assim, seu cérebro funcionará melhor, acredite em mim. Se você conhece o corpo humano de dentro, olhe você mesmo para isso. Apenas veja como o seu corpo se sente quando tem comida no estômago, e como o corpo se sente quando o estômago está vazio. Você verá que seu corpo e seu cérebro funcionarão no seu melhor, quando seu estômago está vazio. Se alimentos estiverem constantemente sendo processados no seu sistema digestivo, uma certa quantidade de energia, é gasta naturalmente lá, de modo que o cérebro e o corpo não funcionarão da melhor forma. Se quiser atingir seu pleno potencial, você deve manter seu corpo e o metabolismo do corpo de tal forma que qualquer coisa que você coma, qualquer coisa que você coma, dentro de uma hora e meia a duas horas e meia, seu estômago deve estar vazio. É nisso que o yoga sempre insiste. Dentro de uma hora e meia a duas, seu estômago deve estar vazio. Estômago vazio não significa fome. Somente quando os níveis de energia caem, você sente fome. Caso contrário, o estômago deve estar vazio. Nesse canto, há um mandapã ou um pavilhão de pedra, onde montamos um escritório ideal para você. Cadeiras baixas, mesas baixas. Você verá uma vez que se sentar assim, seu cérebro funcionará melhor. Acredite em mim. Eu não consigo falar ou explorar algo sem dobrar minhas pernas. Pelo menos uma perna deve estar dobrada. Do contrário, eu sei a diferença de como o meu cérebro vai funcionar. Se você não sabe a diferença entre quando ele está funcionando e quando não está funcionando, você é um problema sério. Basta dobrar as pernas e sentar-se por algum tempo, manter a coluna ereta e, de repente, sua capacidade de perceber. Estou lhe dizendo, se eu fechar os olhos e sentar aqui e alguém entrar neste salão, eu lhe direi que tipo de pessoa entrou. Ah, Sadguru, você é um grande yogui. Não é essa a questão. Até o cachorro da sua casa sabe disso, não é? Sim ou não? Seu cachorro está sentado embaixo do sofá, alguém entra pela porta principal, ele sabe quem chegou. Sim ou não? O que um cachorro pode saber, você não pode saber? Não. O que eu estou tentando lhe dizer é que, essencialmente, todo o processo evolutivo de uma ameba a um ser humano, este tem um sistema neurológico mais complexo e sofisticado, não é? Sim ou não? Você tem, como ser humano, o sistema neurológico mais sofisticado. Se um cachorro pode perceber isso, você também pode perceber. É só que você está em uma confusão de pensamentos o tempo todo, porque a atenção necessária desapareceu na maioria das pessoas. Por que eles estão vendo um caleidoscópio de cores em suas telas e outras coisas? Perderam esta capacidade. Uma coisa é trazer essa atenção de volta. Cada dimensão do yoga é feita para elevar sua atenção a um nível em que, o que quer que esteja aqui, você não deve deixar passar. Tudo deve estar em sua experiência. É aí que você pode se chamar de um ser humano pleno. Não carregue o seu déficit de atenção como alguma espécie de qualificação. Qualquer coisa se revela a você, apenas na medida em que você presta atenção a ela. Nesse aspecto, a respiração é um belo dispositivo para praticar a atenção. Atenção, não para um propósito específico, simplesmente para estar atento. Quer você seja um artista, um cientista, uma pessoa com orientação espiritual, um empresário, ou você está apenas vivendo sua vida em termos de sua família, seu amor, sua alegria. Todas essas coisas se revelarão a você, apenas porque você prestou atenção suficiente a elas. A atenção humana pode abrir praticamente qualquer porta no universo. Mas ser capaz de estar atento, sem propósito, sem calcular os resultados. Apenas estar atento para transformar a força vital em um processo de atenção. Sua atenção pode ser apenas da mente, ou você pode envolver todo o seu corpo em sua atenção. Se você precisa entender isso, se observar, um tigre, um leopardo, ou um guepardo, agachado para caçar, você verá que ele não está apenas prestando atenção mental. O seu corpo todo está atento. Ele está focado. As energias estão focadas. Portanto, se você envolver seu corpo e suas energias para a atenção mental, de repente essa atenção se torna uma força tremenda que faz vários aspectos da vida se revelarem a você. A vida se revela a você apenas na extensão em que você é capaz de criar o poder da atenção. O poder da atenção humana é uma força incrível. Você precisa aprender com a prática necessária a liberar essa força para seu benefício e para o benefício de todos. todos vocês devem prestar atenção ao meu vaso maravilhoso. Por favor, preste atenção. Por favor, faça isso agora mesmo. Você não deve desviar sua atenção desse vaso. Apenas preste atenção, é um vaso tão bonito. Por favor. Então, agora, enquanto falo, veja, você não consegue permanecer neste vaso. Um só momento, ok. Suponha que você tenha se apaixonado por esse vaso. Agora, se eu esconder esse vaso, você vai querer vê-lo. Não importa para onde o vaso vá. Na sua mente, o vaso fica. Agora, a sua mente está assim, porque você está emocionalmente envolvido com ele. Você se apaixonou pelo vaso e agora a sua mente está constantemente voltada para ele. Então, isso é que é devoção, é uma maneira poderosa de prestar atenção, uma maneira fácil e alegre de prestar atenção. Se você tentar se concentrar em algo, terá dor de cabeça. Mas se você se apaixonar por algo, de qualquer maneira, seu foco está lá 100% e você não terá dor de cabeça, ficará em êxtase. Essa é uma maneira mais inteligente de usar sua mente do que qualquer coisa que as pessoas conheçam como intelecto. Um devoto tem uma perspectiva de vida completamente diferente. É uma dimensão diferente de inteligência, onde ele é capaz de acessar coisas que outros não podem nem sonhar, sem esforço, alegremente, porque ele está emocionalmente envolvido. A atenção dele é absoluta. E seja o que for que você preste atenção, se sua atenção for absoluta, esta dimensão da vida tem que se abrir, tem que ceder. Não há escolha. Atenção da vida tem que se abrir, e que você pode se abrir, e que você pode se abrir, e que você pode se abrir. Amém.